Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês do nosso querido Pantera Negra, que chegou agora aí no jogo dos Avengers, lá dos Vingadores, né, o jogo da Square Enix, e tá chegando aí ele como DLC, personagem, né, muito icônico aí, que a galera gosta bastante do filme, concorreu a Oscar e o Escambal, e muito da hora, né, um personagem bem forte dentro do do mundo da Marvel aí, né, cara, e é um personagem bem divertido também, que ele lembra bem, né, a gente que tá acostumado a jogar videogame, super-herói quando vem na nossa cabeça vem o Batman, que teve os melhores jogos aí na última geração, foi sensacional, né, cara, os jogos da franquia Arkham lá do Batman, são maravilhosos, e quando a gente gosta de videogame, a gente gosta de lembrar do Batman, e o Pantera Negra, ele é mais ou menos assim, parecido com o Batman, no quesito de que ele é porradeiro, daquelas porradas estilosas, dando mortal pra cá, mortal pra lá, o cara é muito foda nas artes marciais, né, e de que ele também tem os gadgets, né, tem aquelas coisinhas que ele joga, ele tem tipo um batirangue ali, sabe, um boomerang do Batman, tal, que ele usa pra jogar também, então, ele é meio parecido nesse quesito de combate, e é isso que parece que foi trazido aí pro jogo dos Vingadores, ele tá bem legal, as movimentações dele tão bem divertidas, tal, ele tem os movimentos bem, é, bem trabalhados, assim, e que fazem você se sentir muito mais, é, é, uma mobilidade muito melhor do que a maioria dos outros Vingadores, né, cara, ele é bem legal nesse quesito, e ele também é super forte lá, que tem a planta de Wakanda lá que ele toma, e a roupa também super poderosa que ele usa, né, então, acho que eles conseguiram trazer isso bem legal aí pro jogo. Outra coisa bem legal dessa DLC é que vai trazer o mapa de Wakanda, né, então vai ter um mapa novo aí pra você jogar algumas missões, é, da campanha, e também aquelas missões padrões lá do jogo dos Vingadores, e vai ter uma campanha bem da hora aí, dublada, toda dublada aí, é, em inglês, cara, um detalhe aqui, eu não sei se em português vai ser assim, acho que não, mas, em inglês, quem dublou o Pantera Negra é o mesmo cara que dublou o Kratos, né, o novo Kratos aí, é, do God of War último que saiu aí pro Playstation 4, né, e vai ser o mesmo ator que dublou, e ele vai fazer a, a dublagem aí do, é, do nosso querido rei de Wakanda aí, né, cara, do Pantera Negra, e os gringos tão falando que ficou bem legal, né, eu não ouvi ainda, eu não posso dar minha opinião aqui, mas a galera que já testou, é, tá dizendo que ficou muito boa, é, que o cara dubla bem pra caramba mesmo, e ele fez um trabalho muito bom lá no God of War também, né, então a gente já sabe que o cara é um excelente, é, dublador, então, quanto a esse problema, a gente, acho que a gente não vai ter, é, é, a gente não vai ter esse problema aqui com, é, nesse quesito, né, além disso, o jogo traz outros personagens do mundo do Pantera Negra aí, traz a irmã dele lá, que é a das técnicas, é, da tecnologia e tal, ela faz as coisas, então vai ter alguns desses personagens, mas eles não vão ser jogáveis, tá, vão ser só personagens realmente ali, pra você ir acompanhando na história, então, pra quem gosta da historinha do Pantera Negra aí, pra quem acompanha os quadrinhos, ou, ou, quem gosta apenas do filme mesmo, vai ter esses personagens aí, quem já conhece do, é, mundo da, do Mar, da Marvel aí, dentro também do jogo, né, cara, então, é basicamente isso, ele é um personagem diferente aí, e uma adição nova, eu, honestamente, não gostei muito desse jogo dos Vingadores, vou ser sincero pra vocês, tá, mas, parece que essa é uma adição aí que vai dar uma vida útil a mais aí, pra quem gostou do jogo, vai ser um personagem novo e tal, então, parece ser bem legal aí, acho que quem tiver empolgado acompanhar, e até, se você que não gostava muito, achou aqueles, viu aqueles vídeos também, do mesmo jeito que eu, olhou e falou, é, mais ou menos, a movimentação e os combates do Pantera Negra, parece ser bem divertidos, parece que eles estão tentando dar uma arrumada aí, nas, ah, nos problemas que tiveram aí, no lançamento oficial do jogo, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aqui a joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação aqui desse vídeo, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Wakanda pra sempre!